Música É pessoas, conseguimos, batemos mais um marco aqui da Central, a grande comunidade aqui do canal Que sempre tá apoiando, sempre tá presente, sempre tá ajudando, compartilhando e fazendo a Central ser o que ela é hoje Galera, hoje é um vídeo muito especial, hoje é um vídeo de agradecimento aos 400 mil inscritos do canal Cara, vocês são simplesmente incríveis e hoje a gente vai trazer alguns dos melhores momentos recentes do canal pra vocês Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central e agora eu e o White, a gente agradece no fundo do nosso coração pelo apoio que vocês têm dado pra gente, né cara É isso aí galera, como sempre a cada 100 mil inscritos aqui do canal a gente faz um compilado pra vocês de pistoladas e memes A gente junta tudo que a gente achou engraçado neste momento, né, entre os 300 e 400k Dessa vez particularmente foi extremamente rápido, porque tipo, a gente bateu 300k faz o que, um mês e meio atrás e já batemos 400 agora Então eu só tenho a agradecer vocês e continuem compartilhando os vídeos pra gente poder bater 500 mil o mais rápido possível Cara, meio milhão já é metade de um milhão e cara, a gente tá perto da plaquinha lá Mano, a gente nem recebeu a placa de 100k, mas já deixa guardada aí pra gente receber as duas A de 100k é de um milhão tudo junto Então muito obrigado mesmo por comprarem a briga, por comprarem a ideia do canal, por estarem presentes e pelos 400k, galera Realmente foi assustador a velocidade que a gente alcançou esse número nos últimos meses E o apoio de vocês tá simplesmente impressionante, então muito obrigado mesmo Continuem compartilhando, continuem participando dos debates, comentando, se inscrevendo, mandando pros amigos Se inscrevendo eu digo porque, vira e mexe a galera fala que o YouTube tirou a inscrição, né? Então continuem fazendo a sua parte, continuem comentando, deixando aquele apoio como você puder E cara, bora que bora pros 500k, beleza? Então muito obrigado de coração a todo o suporte que vocês estão dando E agora vocês conferem alguns dos melhores momentos da Central nos últimas semanas e nos últimos meses, beleza? Quem falou que vocês foi o Lion White, eu espero que vocês tenham uma boa sorte nos campos de batalha A gente se vê no meio milhão, beleza? E os caras tão com desculpia porque não quer trabalhar Vai tomar no cu, mano Vai pegar uma enxada, vai capir com um gramado aí pra ganhar dinheiro Então, você não quer trabalhar, porra? Eu nunca vi um descaso com os fãs desse nível, velho É um absurdo, os caras tão com preguiça de trabalhar Eles tão ganhando bilhão Bilhão! Vai piorar, vai piorar, vai piorar Mano, imagina se você recebeu a ligação da sua mãe Ô, UFB, tá até aqui em casa querem falar contigo, moleque Fodeu O que você fez, velho? Você vendeu droga? Mas vocês, dia após dia, continuaram cagando o jogo E hoje tá essa merda E ainda vocês têm a cara de pau de falar que o jogo tá ótimo Que, nossa, vamos elogiar aqui esse sistema de merda que a gente criou de microtransações Parabéns A empresa mais cara de pau que eu já vi, mano Considerando que a porra da proposta de Pokémon é Gotta catch them all Temos que pegar todos E agora eu não posso pegar toda a porra do Pokémon Porque essa porra desse jogo de merda Não tem todos os Pokémons, velho Mano, o Cloud vira a Ana Maria Braga É a Ana Maria Braga O Cloud é a Ana Maria Braga O cara que é dono do Fortnite, da Unreal Engine Que tem bilhões de dólares E 15 anos de conhecimento O cara não podia lançar um software decente, White? Vamos fazer assim, ó Daqui 15 anos eu uso o Epic Games Store Então na música da Beyoncé em BR Parecia um falsete da Melody Sem zoeira Era 40 segundos da mina berrando Tipo Ah, voltar pra casa Correr que nem o Naruto Corre com os braços pra trás Bem rápido, bem Hokage As balas não vão conseguir alcançar eles Porque eles vão ser muito rápidos com a corrida ninja Você não tem nada Tem lootboxes É, você tem lootboxes Você abre a porra do jogo Parece uma feira Porque lá é um mercado O Call of Duty hoje em dia parece um shopping É porque estes senadores Eu não posso indicar nomes Porque senão, né? Eu sou processado Porque Brasil é isso, né? É direitos humanos É direito do político É o direito da cabeça do meu pau genial Pra vocês Seus safados Corruptos safados Mas o que acontece é Esses safados Que tão aí fodendo com o seu dinheiro Que você votou pra botar esse cara de pau Ali no Senado Fontes Até agora nada Só começar a responder Fontes, juro por Deus Fontes, acredita em mim Imposto Foda-se o imposto, velho Meus amigos Tô esperando o Lula começar a fazer, velho Já pensou o Lulinha lá fazer um live stream da cadeia, mano? Ô, peraí Deixa eu mudar aqui o shift Não dá pra correr no shift Que eu não tenho o dedinho aqui Faça a mesma coisa que eu fiz Fique em silêncio O cara tá dando conselho Sendo que ele foi um dos caras mais mentirosos E que mais fez merda Em lançamento de jogos Mano, ela bota o polvo de estimação dela Pra ouvir música Isso é claro Cadê a porra do cataclisma, não é mesmo? Já passaram mais de seis meses E nada do cataclisma Todo mundo ficou Puff Wide, bro Vai ser foda Eles estão se juntando Pra derrubar isso Trazer de volta o imposto É um absurdo Ele era o dono daquela porra Ele tava liderando tudo E ele soltou um monte de mentiras Um bilhão de mentiras Eles prometeram os céus E entregaram porra nenhuma Entregaram bosta pra gente na data de lançamento Dois jogadores já se encontraram No primeiro dia de lançamento Eu estou impressionado A gente não esperava isso Safados A gente não esperava que vocês descobrissem Que o nosso jogo não tem multiplayer no primeiro dia O jogo nem tava conectado em servidor Os caras são safados Os caras já ganham bilhão Vendendo o Fifa a duzentos reais E eles ainda ganham dinheiro com o loot box E vai me falar que é mecânica ética divertida É a cabeça do meu pau Vocês são bando de salafrários, mano Eles tem que se fuder Pra proibir essa caralha Porque esses caras tão livres Eles tão sambando na nossa cara Tão fudendo com a gente E eles não são punidos, velho E a gente tá falando de um jogo multiplayer Você tá tipo atrapalhando o jogo da outra ainda Então você tá sendo um bosta Você tá sendo um inútil Um retardado Ele vira e fala Não vamos ficar nervosos com a Epic Games Porque tá rolando aquecimento global Porque tá tendo abuso de direito humano Porque teve a última temporada De Game of Thrones E isso foi três anos atrás Multiplayer tão me entrando agora Essa situação rolou há três anos atrás Os cara tá há três anos E agora é que tá ficando bom essa porra E aí vai ter gente nos comentários falando Não, mas o jogo tá bom Não pode criticar Porque eles se mantiveram com o jogo E não seguindo em frente Roubaram o dinheiro E daí não é o mínimo que vocês tem que fazer É o mínimo É o seu trabalho, seu mentiroso O cara pelo contrário Ajuda a sua comunidade Os seus imbecis Seus idiotas Ele tá ajudando vocês Ele tá trazendo público Criando hype E vocês cagam o cara Vocês são os imbecis Vocês são os idiotas E os cara agora vai tentar Censurar youtuber Por causa de vazamento Que é fonte pública Puta que pariu, velho Puta que pariu Mano, eu fico impressionado Como a porra do youtube Não toma uma atitude, velho O youtube tá vendo O que tá acontecendo E não vai fazer nada Qual é ele? Não pega essa ideia, velho Lara Croft começou a ficar velha Não faz mais jogo Mas não Vamos pegar aqui um youtuber Que faz conteúdo Por sete anos do meu jogo Que faz divulgação de graça O cara não tá cobrando Nada de vocês Ele faz porque gosta E aí agora Que vocês derrubam O canal do cara Dão 112 strikes Ele diz que não tem mais vontade De jogar o Borderlands 3 Não vai comprar o game Vai sair do youtube E olha só Que vocês estragaram A carreira do cara, mano Porra, mano É sério isso? Que vocês, tipo Não vão fazer Por causa que vocês vão ter que Fazer do zero A porra do jogo Mano, vocês estão de brincadeira Com a buceta Que eu não tenho Vocês estão de brincadeira Mano, vários jogos aí Produzem novas engines Toda hora Pra produzir um novo jogo E vocês não querem fazer Modelinho de novo Independente de quem fosse Essa proposta Tinha que passar Exato Eu tô cagando Se eu Serra Se eu Lula Se é a puta que me pariu É safadeza vir E falar uma coisa dessas Pois é Eu também Tô tentando lembrar Da época Quando os desenvolvedores Faziam jogos decentes Sem esse tipo de microtransação Pois é Né EA Porque ele era adolescente Porque ele era um menor de idade Porque ele era jovem E ele jogava videogames Vai culpar videogame Vai dar meia hora de bunda Nessa situação Adivinha Adivinha Quem abriu a boca Pra falar sobre isso Tentar bancar de gostoso De conhecedor De dar conselho Sabe quem o Aish? O diretor De No Man's Sky Meus amigos Se você não conhece No Man's Sky A sua história Você perdeu um dos melhores memes Do mundo dos games Isso daqui é um nojo Isso daqui é cuspir no prato Do que você come Isso daqui é dar um tapa Na cara dos seus fãs Da sua comunidade E um completo respeito Com todo mundo Os caras abusando do Youtube Contratando investigadores Pra intimidar Isso daqui é um lixo Vocês são uma empresa nojenta Eu tenho nojo de vocês Como é que a galera Não vai ficar revoltada com isso? Quem pensou que isso Era uma boa ideia, velho? Mas assim Compra quem quer, né? É Compra quem quer Compra quem quer Eu já comprei essa porra Eu já paguei 200 pau Eu já paguei 300 pau Por essa merda O mínimo que você tem que fazer É me dar a porra Do conteúdo que você me prometeu Cumprir a sua promessa Você falou que não ia ter microtransação Então não põe microtransação nessa caralha Mano, a gente não é Estados Unidos Com o vale do silício, meu amigo A gente tem aqui, ó A gente tem uma multilaser A gente tem a positivo A gente tem o que mais? Eu nem consigo me lembrar Eu nem tenho Eu nem tenho exemplo nessa porra Vocês não tem nada A gente não tem nada A indústria brasileira É uma piada Tirar todo mundo De Brasília E tacar do zero A gente não consegue fazer diferença, velho A gente tá falando só de jogo Imagina se a gente pegasse Pra falar de qualquer safadeza Que tem em Brasília, velho A gente tava no cu do peru, velho Se você for lá no site Você vai ver que Não tem pra Nintendo Switch Só tem pra Xbox e Playstation Ou seja A porra da EA A dona do jogo Não dá instrução básica De dinheiro No porra do site deles Pro jogo Ele vai falar Ah, não dá Essa região é muito fria Ou Ah, não dá Essa região é muito quente Eu vou ficar aqui em home É um absurdo Olha que desculpinha, mano Porra é essa, velho Por isso que nós não gostamos da Epic Game Store É por isso que nós não queremos que a Epic Game Store dê certo Por causa desse tipo de coisa Eles apoiam a lacração Eles compram sucesso Eles cagam pro consumidor Vai continuar o hate Porque eles vão lembrar desse incidente com os desenvolvedores Vão falar Pô, vocês foram babaca com a gente Vocês deviam ter ouvido as críticas Porque o consumidor sempre tem razão Então a galera tem direito sim de reclamar E vocês tinham que ouvir E tentar melhorar E não ficar respondendo com insulto ainda Pior ainda com insulto Esgotou esta caralha em horas Vocês tem problema Vocês tem problema Se você comprou isso, você tem problema, mano Pior caso de microtransação na história da franquia, cara Daqui não é nem debatível É o pior, é nojento E, cara, me dá um nojo só de ler Uma abobrinha dessas que esses caras falam Os caras não tem vergonha na cara, ué Tem gente jogando o Xbox Na escada Mano, olha isso Escada abaixo Imagina quando uma porra dessas for Mãe, eu tenho dó da criança Pois é Porque com um animalzinho ela faz isso Imagina o que vai fazer com uma criança Água, se alguém beber essa água Ela pode encontrar algum tipo de doença Algum tipo de problema Ah, lógico, não sei o que ela fez ali, né, mano Ela pode ter dado uma cagada antes Entrou na água E ela falou Ela começou a subir O que aconteceu? Ela caiu Derrubou E derrubou o gato Dá pra ver o gato caindo de cara no chão Se você não gosta, não compra Ah, tá bom Tomando seu cu, velho Vai dar meia hora de bunda com o relógio parado Tá de zoeira com a minha buceta que eu não tenho, velho Os caras cagam o jogo Depois quer vender a solução E ainda tô errado O que foi? Cês tão sem dinheiro? Sem dinheiro não tem Porque cês caga dinheiro Pokémon é uma máquina de dinheiro Aí cês não fazem por quê Porque é preguiça Tá faltando dinheiro, né, mas os lançamentos de 2017 E aí 2018 Zelda Mario Odyssey Tudo por preço full ainda Alguém, pelo amor de Deus Chama o John Wick Chama o Keanu Reeves, velho Não é possível John Wick jamais permitiria ver isso acontecendo O grande protetor dos cachorros Ele é lindo perto disso aqui Se botar o Sonic aqui nesse filme, mano Ele vai ser o galã Mano, o cara que comprou água de banho usada de cosplayer Na Instagram Não vai ficar gravando videozinho, tá ligado? Ele vai fazer as coisas sentimentais que ele quer fazer Como ela falou Ah, não é nada demais Pelo menos adicionaram coisas, sabe Pay to win É o caralho, mano Tá tudo errado, velho Na boa, a gente precisa abrir o olho da população Porque senão a gente tá no cu do peru Ah, esse... Lion, eu não sei por que você tá sendo muito cuidadoso nas palavras Você tá chamando de feio Isso aqui ficou uma bosta O que eu falei naquele vídeo, White, pra todo mundo? Vai ser uma bosta Vai ser um filme de merda Eles descobriram que o plano infalível da gente É a corrida Naruto Então a gente tem que explicar o que é Pra poder counterar, entendeu? É que eles deixam guardadas as sete chaves lá Que não dá pra chegar perto, né? A gente já especula como Coisas como, por exemplo O Acre deve estar lá dentro Porque a gente não sabe onde é o Acre Tem gente que fala que o Acre não existe, né? Sim, os dinossauros foram extintos Eles devem estar dentro do Acre Dentro da Área 51 A gente também tem passagens lá pra, sei lá Atlântida Tem também o roupeiro lá de Nárnia, né? A passagem pra Nárnia Buscas por Área 51 No Pornhub Aumentaram exponencialmente Nos últimos dias Ah não, velho Me retiro, velho Me retiro Foi finalmente revelado A primeira imagem oficial Do design Do visual Do Playstation 5 E meu Deus do céu É feio bagarai Filho da puta É um nojento O cara vai lá e fala Ô, eu não consigo comprar a porra do seu jogo Porque a plataforma não tem moeda pra tal Ele vem e fala Ô, ninguém tá te devendo nada Ah, vai tomar no centro do seu cu Vai se fuder É um babaca É um babaca É um babaca